Primeiro, associação de aberta. Destaque desta semana, a licitação da Porta Câmara, ação de aberta do encontro em que a finalidade 4.8 tem antes de 68, já podem destacar na rua, o Partido Popular da Câmara, o Partido Popular da Câmara, o Partido Popular da Câmara e o Partido Federal da Câmara e o Partido da Câmara e o Partido da Câmara e o Partido da Câmara, que fez bem more Race a Mittels do Partido können com Zum contextualização da Pontificiça e dalair. E 3.0 da mãe os advogado em que o Partido da Câmara e o Partido da Câmara e o Partido da Câmara, ao Inscrevista de recognize da primeira razão e o Partido da Câmara e até a França. Estou dubioda a Story da Câmara, o Partido da Câmara, o Partido da Câmara e o Partido da Câmara e o Partido da Câmara e o Partido da Câmara. de acionamento da república, é que só aprendava a reabrecer, fazendo a questão de diversão, fazendo a questão de uma questão de se levando até a aprovação de uma recorrência previdencial. Mas o que tem de uma repartida, não sabe, é que deveria aprender as repressões da república, porém, o recrito de outros registros, assim, só a questão de atenção do quadro da república, é que é uma opressão de um ativo, então isso é atraso tão bonito que se traz uma certa parte do terceiro, do ACA, para o direito de essa possibilidade de um reluto, que é o caminho de ele, no período da república, está a ser preventivo. O Próximo da república, a manhã reveladora da república, o de onde a república faz ser ventilada, para a escala da procuradora da república, sobre o tema. O reclamado pelo procurador da república, se atrasou em, o ex-voel da república, da república, और नषब कर दो समय reconcilία सदेns लेभाजन पारी ताथमन जेज़ा्यदिन स्धेस्नाव करा ऋकाला ज motherfारी है। आगें लेपसंदर ज 들어�ному ये रिठाज़ रेज़ाजित हैности अ कायरा रẹaf gossipमनत वैशarm है। a política de uma iniciativa violenta visada, pensada pelo Instituto da violência de Geografia Estatística e Bairro. E a violência, também tem o banco da riqueza de violência que foi autorregada, por conta da lei do Congresso Nacional, que foi autorregada, e pode ser divulgada por acertura da violência que foi colocada, sendo a clínica da polícia de poder executivo. O nosso autorregado, no 15 anos de garoto, que o advogado dos reitores da tribuna, para que trabalhasse a violência da violência do passe da política, da circunstância política recolhendo a situação de governo em ano. O nosso autorrega, a presença de casa, a conduzir outra linha do expressão de reitores, porque o exigente dos reitores da barra, a norma, que daí o trabalhador brasileiro produzindo a liberdade de com relação a sua área em ano, foi uma coisa que não guardada, nem os reitores e dos reitores que a gente contou em ano, e não encontrado. De acordo com o parouso, a presença da banca, em caso do produto judiciário, é uma tentativa de uma outra prevenção, de um passeio que foi encontrado com a violência da violência da violência, por motivos de reitores da violência da violência da violência. O autorregado, que a escolha é a propriedade de valorização e da lei. Inclusive, na lei, o autor que sejam a população, foi uma pessoa que está Kim, que está dizendo que o empreendedor, o autorregado, a escolha é de uma bolha vencer, e, por exemplo, o autorregado, o autor, dos reitores da violência da violência da violência. a quem já saiu de dentro é que o Conselho foi realizado. O ministério das Brasileiras Brasileiras da Agência, para ele no artigo 7, no artigo 4 da Constituição, presença do governo online para a redução do salário mínimo, numa ativa da hora que ele está em grácia, mas também para a contribuição para a presidência da República. Então, a senhora do salário mínimo foi fixado pelo presidente da República. Pensou para o pagamento no final. A senhora do governo é muito boa, porque o governo não é muito, porque o governo não faz parte, porque o governo não faz parte ao Brasil, porque o governo não faz parte do bairro da República do Brasil, não é mais fácil fazer para a vivência? Esse é o meu senhor. O que você tem aqui de nada? Eu tenho aqui quem é você 되는 dos quadros? E eu tenho aqui quem para ir embora porque os pais são auto-outece e couve ali por Bread pelo menos que eu te dou Nunca você temrus Desumar aqui, Tarei ajudar a se aportar. A pessoa, não sabe cada um dia, é possível eu ainda, não é. Não,ㅋㅋ ... que você não sabe como se trata de um dia. Ş redistribuiu. A Chárum Topsel da Suéma de Contacribe que é um dia var 않는 county, uma coisa enorme, que é uma coisa enorme. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui na sala de moída, e eu vou ter uma ideia que vocês me lembram aqui, eles são as importantes de mim, mas ela não pode fazer isso aqui. Eles são as importantes para a gente como levantar a mente aí. Então, eu tenho certeza que eu sei que, eu estou enriquecendo essa coisa que eu tenho aqui. Ele tem uma coisa enorme, eu tenho certeza que nenhum tempo dá para mim. Então, você não pode saber o que é, até lá, do emprego da Câmara, que é o material literário. E antes do batalhão da literatura, que vive o leite que acompanha com o Celeste, e o bem do que é o seu leite, até o leite, abriu. O parágrafo da Câmara 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 da Câmara, através do de fã de Câmara da 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 C Mas vocês vão ver o que vocês são? Vocês vão ver. E aí? E aí? Então, o que você tem que fazer isso no vídeo? E aí? E aí? mas vem com a importanteνα, é muito além do que nós estamos'... é um atovec minutes. Provações pra falar juntos, até quê сегодня apoiado com um tempo inteiro mas há aquele é que a gente não gostou também o tempo inteiro mas tem tempo treatments pra eles estão gelingidos por ano o tempo inteiro, pela gente está no plano no clipe da novelinha com a sua senhora a senhora é a procúria serменida oạn se enxiana do tradicional na realeza do jeito que o processoamente tem muitos anos na realeza o plano Condrend Сnet Se a gente vai dar uma pessoa, mas não está num problema que ela não vai dar, mas sã me conta daquela coisa né. Eu já penso que há uma grande expectativa, porque nós temos que fazer umендor legal que não ser atontado na verdade pelo menos, Se não é tanto ator da carreira, é um problema de liberdade, não acredito, na verdade, então, e um problema que eu sei, se não é o problema da classe, ou se não tem muitas pessoas que podem, como é que eu não quero mais, por meio de duas, assim, o processo para decidir ver o nosso resultado, o que eu acho que é, a minha opinião é colocada, quando chegaram aqui, a minha opinião é colocada, quando chegaram aqui, a minha opinião é uma questão de resultado que eu acho que é tudo. O acordo com a An soutição da Beira, o meu nome éślizador do processo de incursalidade, ou seja, o meu nome no comandante debrança-feito, o canal do Artigo 3º. O do acordo para a licença da pergunta da violência de inconstitucionalidade, a violência de inconstitucionalidade que deve ser realizada no artigo 3º, que não é o sarágrafo segundo o conselho do artigo 2º, claro que o tratamento de alunos é o seu tratamento de ter um bom tratamento de salário. A questão do caso da verdade, para o problema é que o tratamento de alunos é o seu tratamento de alunos. O tratamento de alunos é o seu tratamento de alunos, e o tratamento de alunos é o seu tratamento de alunos. Então, a violência de inconstitucionalidade, que o making oаноiki de alunos é decidido através do seguro layer, misturno antes da operação da inconstitucionalidade para o hospital da nua océria, o problema também não é aí, �i율mente vai ficar sobrante de inconstitucionalidade como a violência de índice, mas a violência demonstrou o relação da violência para o hospital daфira. Porém já aaroção do sistema da violência de alunos é cities para o ataque, porque é uma inconstitucionalidade, dentro do Produto da República, é que, porém, surgiu com a raciocínio, quando, no momento de uma audiência do salário mínimo, desde 2002, 2003, 2014 e 2015, as razões sejam ninguém mais conseguidos em baixo. Então, dentro da minha delegação, do Produto da República, do outro lado, o relógio do homem diz que o chão é que o relógio, por exemplo, ele faz a sua opção, o alimento da instituição do Produto da República, a partir do dia 1º de dezembro. Então, tem um recurso para essas ataques de mobilidade, no caso de um relógio do portfólio, já que o portfólio, que era o restaurante brasileiro, que era uma relação, pelo segundo termo, do portfólio, e o relógio vazio e o flagrante. Então, o disso é que o relógio fizer para a violência, e que o relógio, que ela vem subratando a violência, é o primeiro com o protocolo de presidencial com a espiritualidade, com o marcarцию, o relógio da mulher da mulher da mulher da mulher da mulher, para seu outro lado. Então, o relógio do contrato, foi esse bem que, enquanto ainda, o relógio da ação de mulher da mulher da mulher da mulher da mulher da mulher da mulher, ou o protestante é só para o ar 서�balo do livro. Então, eu vou ver que as dúvidas se destrutadas, todos os outros estão fixados na região para que o que é passado, tá? Porque a próxima ideia é que é que, pelo menos, acampara a sucessão do fígado do meio. Deveu a verdade e da nozoura do meio do queso, para ser reclamada, para que eu tenha concorda a ideia. Deveu a sucessão da época, as duas 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 duas. E, por isso, o governo é bastante importante para isso tudo. A presidenta, o governo cadava a rifação da terra, que tem que ter uma coisa boa, vai abordando os dois dos mais vistos, e não vai ter uma coisa melhor de quem é a gente. Então, a barriga na pressão é a nossa questão, que é o mesmo dessa nova teta, o quanto para a gente é a gente fazer, do que é a nossa nossa ideia que é a nossa realidade. Então, a nossa realidade é a prioridade para ajudar a questões da terra, E a segunda hora do ano, o reúho do Natal. Eu acho que se contém com os resultados de sexta-feira da quinta-feira do Pai da Norte, eu tenho que ter um mercado de protesto em ano, para coletores da quarta-feira ou da quinta-feira, no Natalete do Pai do Ar. Tem que ter um mercado de sexta-feira. Em um mercado de sexta-feira é o que eu acho que é o tempo de ter uma hora que eu acho que o programa de sexta-feira vai ter um mercado de sexta-feira. Obrigado por estar com nós, porque eu tenho que estar com os meus filhos na queda na sosa.